A gente corre, a gente corta assunto, a gente faz de um tudo pra ter a Stephanie Toso aqui conosco nesse horário. Pra quê? Pra ela não tá. Não tá pronta. Claro que ela tá pronta, gente. Ela nasceu pronta, essa mulher. Pegadinha do malandro. Hoje, Stephanie Toso de camisa de manga comprida, porque amanheceu um pouquinho mais frio, hein, Stephanie? Bom dia pra você. Bom dia, Carla. Bom dia pro Megali e pra todos. É, a gente amanheceu com temperatura bem mais baixa aqui pela cidade de São Paulo, viu? E temos tanta entrada de umidade que a nossa temperatura máxima não vai subir muito, não. Então, seguimos com termômetros marcando 18 graus aqui na capital. A gente não tem muita variação nessa temperatura, então pra hoje só máxima de 22 graus com esse ventinho mais gelado. E aí temos um amanhecer de terça com condição de tempo instável pra grande parte do estado de São Paulo. Então, nesse momento, tem chuva acontecendo em muitas regiões. É chuva que, pras próximas horas, vai apertando um pouco mais, inclusive aqui pra capital. A gente não tem aquele indicativo de temporal pra cidade de São Paulo, mas pro litoral e pro interior essa condição ainda se mantém. A gente já teve, desde a madrugada, acumulados bem elevados por muitas regiões. E aí vale a atenção, porque pro litoral de São Paulo é um dia que pode terminar com aqueles acumulados bem expressivos. E aí pro interior é uma chuva que aumenta, vem acompanhada também por ventania, mas todo aquele calor intenso vai diminuindo e até mesmo as máximas pro litoral e pro interior hoje já não passam de 25, 26 graus. Ela avisou e vai repetir. Na quinta-feira a chuva volta por aqui, não é isso, Estela? Ó, ó, essas coisas vêm. É difícil ser uma pessoa que tem a mente conectada com a bobajada, sabe, Stephanie? É, é a quinta série. Stephanie, hoje, então, terça-feira, chuva. Amanhã, quarta-feira, como é que fica o tempo? E, sobretudo, quinta, que a gente tem a programação especial desde as 7 horas da manhã, no Sesc da Avenida Paulista. Lembrando que o Sesc, ele vai estar aberto ao público, né, pra entrada no Sesc, pra se utilizar do espaço a partir das 10 horas da manhã. Mas quem quiser chegar pelas 7 da manhã, lá na Avenida Paulista, o nosso estúdio vai estar montado bem pertinho da calçada. Então vai dar pra acompanhar a programação da Band News, repetindo, desde as 7 do lado de fora. Chuva ou não chuva, Stephanie? Pra quinta tem uma condição de garoa, sim. Mas não é aquela chuva, chuva. Então é só uma garoa de manhãzinha. A gente tem expectativa pro volume de chuva ir diminuindo ao longo da quinta de feriado aqui na cidade de São Paulo. Pra amanhã ainda é um dia complicado, tem essa condição de tempo mais nublado, já tem um pouquinho mais de sol, mas ainda tem chuva forte pra quarta. Agora na quinta, não. Quinta é um dia mais nublado, só que só com condição de garoa. Ah, melhor. Então, né, garoa. Mas o Stephanie, dê uma melhoradinha, porque na semana passada a gente falava em chuva o dia todo. Agora, é garoa ou o dia todo? Hoje é terça, tem dois dias. Essa tendência pode se manter a ponto da gente falar sol o dia todo? Não. Por incrível que pareça, não. A gente ainda tem muita entrada de umidade, mas a tendência é que o volume de chuva vá diminuindo cada vez mais. A gente vai ver o sol a partir da sexta e do fim de semana. Tá bom. Quem tiver encomenda... Hoje, será que vai dar? Um pouquinho mais tarde, a gente volta a conversar com a Stephanie Toso? Mas talvez não dê pra responder a todas as perguntas, porque hoje tem programação especial da Band News. Oi, Stephanie, vou te liberar agora, porque você tem compromisso com outros veículos aqui do grupo, né? Porque a gente vai falar bastante sobre aniversário de São Paulo. Beijo pra você, bom trabalho, até mais.